Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Conecaio E o meu material escolar virou mascote O meu material escolar, borracha, lápis, tesoura, cola, corretivo, tudo virou mascote Aqui eu já mostrei o material escolar, esse tá aparecendo um carro que eu viro aqui Viraram mascote, vários viraram mascote Agora eu vou mostrar tudo isso, até garrafa d'água virou Acho que eu vou mostrar agora, não sei se apareceu Então vamos começar mais antes Eu tenho muitos desafios para quando chegar a 300 inscritos Quando chegar a 300 inscritos, eu vou imitar uma foca no meio da rua Todo mundo vai ver eu imitando uma foca Então já se inscreve no canal aqui embaixo E deixa o seu like nesse vídeo aqui se você quer que eu mostre uma coisinha aqui Que eu vou mostrar no final do vídeo, é uma coisa muito legal Então vamos começar, já estou aqui com o estouro, começando a pegar os mascotes aqui Vamos lá, já vou pegar aqui a surpresa E peguei Esse aqui é engraçado Olha só, esse aqui é uma borracha E o nome dessa borracha é Caio É, mesmo nome que eu Olha, ela é assim Atrás é assim E a boca dela é assim Dele Muito legal E essa é a roupinha dele Então já vou deixar aqui Vou pegar outro já Tem vários Tem milhares Esse aqui é o doidão Pessoal Eu tenho cabelo roxo Ele também tem cabelo roxo E o nome dele é Felipe Felipe E agora eu preciso mostrar uma coisa aqui O nome desse aqui É Lucas Lucas e Felipe Legal, né? Vamos pro próximo Vamos agora pra Robson Creel Robson Creel foi aí que era o que criou E eu fiquei pra mim porque Acho que é bonitinho Ele é lindo Não é? Eu também queria mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó Lucas, tá com essa carinha aqui, ó Porque ele tá me imitando, ó Legal Agora eu preciso mostrar Bel Sim, é Bel Aquela que grava comigo Esse vídeo aqui que tá aparecendo no card Transformei ela numa borracha Só tem um problema Ela tá sem cara Olha só Olha só Bel Bel tá com a cara apagada Mas eu ainda vou reformar Aí fica melhor Fica genial Agora eu vou mostrar Uma pessoa muito mal educada Que vomita em todo mundo Na escola Sara A cola branca Escutem bem Você não pode vomitar no menino da escola, viu? Senão você vai apanhar Ela fica lá Aí de repente eu vou colar o papel Ela vai e cola todo mundo lá Eu não gosto Porque eu brinco com ela Porque ela não pode tá colando os outros Sara Eu disse que não podia colar isso Sara Eu tô tão chateada Meu Deus Essa menina é muito mal Sara Agora eu vou ter que mostrar Alexandre Sim, Alexandre Eu dou o nome dele Porque, não sei É uma garrafa d'água E com ele que eu vou limpar A sujeira que Sara fez É só Eu vou beber uma água Que eu tô no sede Alexandre Não me molha, Alexandre É só pra limpar minha testa Vamos Vou botar aqui minha testa É só a testa Acho que não dá pra limpar não Ele também é mal educado Melhor deixar ele aqui quietinho Que ele deve estar estressado Rimou E agora O mascote Principal de todos O que todo mundo gosta Mentira Ainda falta um Sem nome Não tem nome É a tesoura Agora sim Vai Agora sim O mais importante de todos O Whindersson Bom O Whindersson no vídeo Do meu material escolar Que tá aqui no card Ele era feinho Mas eu atualizei ele Então o nome dele agora é O Whindersson O Retorno Olha o Whindersson Como é bonito Aí você erra lá Aí você abre Aí você abre Ele aqui Aí apaga lá tudinho Whindersson Né Whindersson Né Whindersson Cuidado Cuidado Vai cair Caiu de novo Se machucou Mas calma É só dar um beijinho Que sai E agora É hora de mostrar A coisa que eu falei Que aí eu ia mostrar Que é muito legal E que vocês vão gostar Porque é muito legal E que é muito legal E vocês vão gostar Eu criei um livro E o livro é Quatro amigos inseparáveis Eu, Mel Que graveva comigo Ícaro e Bel Olha no que deu Ficou legal? Deixa aí Ficou legal nos comentários Olha E é um livro mesmo Ó É um livro É um livro Partilha de trás Tem uma bola Pra jogar Bom jogo futebol Não é melhor não Porque é um livro Feito de papel E dentro Tem Agora eu vou Eu não vou ler Porque eu tô com vergonha Mas vou mostrar A parte de dentro Olha Tem esse bonequinho aqui É assim Aqui Aqui Cbm E a historinha Tá tudo aqui Escrito a mão É muito legal Então Se você Se você quer Que eu leia Essa historinha Pra vocês Deixa o like E comenta aqui Leia a historinha Pra gente Tô com vergonha Eu não vou ler não Se deixar muitos comentários Aí eu leio Esperam E agora Vamos terminar Não Vamos terminar Não Vou mostrar Mais uma coisa Aqui Olha só Palito de fósforo É o nome dele Porque Ele é muito Fininho Olha como ele é fininho Ó As pontas De meu grafite Ai Magoceitou Ai Magoceitou Ai Quebritinho Ai Desculpa 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 Não pode Fazer isso Comigo Viu Senão você Ela tá tudo amassada Coitada O que foi que aconteceu Ah Precisava de ar Tá vendo Tava desfocada Porque não aguentava os inscritos Gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Aqui embaixo Pra não perder os vídeos Que vem por aí Lembrando que Quando chegar a 300 inscritos Eu vou imitar uma foca No meio Da rua Então se inscreve agora E tem um desafio Pra 500 inscritos Que eu não vou dizer agora Só vou dizer Quando eu completar 300 Aí eu digo Shhh Aí eu Aí eu digo O que eu vou fazer Com que eles inscritos É uma coisa muito legal Pro canal Vocês vão gostar Beleza As minhas redes sociais Estão aparecendo aqui Na descrição do vídeo O link tá lá Vai no meu Facebook Instagram E Twitter Que eu vou estar Postando uma foto No Twitter E no Instagram E no Facebook Assim Então vai lá Não se repinte Já postei É só ir lá E curtir Beleza? Bom galera Você está no meu canal E eu espero você No próximo vídeo Tchau, tchau Agora Fiquei com a sede De tanto gravar vídeo Agora é hora De beber água Alexandre Morou o chão É melhor limpar tudo Senão minha mãe briga Tchau